E aí galera que acompanha o canal Truque Force! Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma viatura da polícia ambiental atingiu a encheia traseira de um caminhão, que havia acabado de parar no acostamento. O flagrante foi feito na cidade de Marília. Segundo o policial que conduzia a viatura, ele perdeu o controle ocasionando a batida. Um dos policiais precisou ser internado para fazer a cirurgia no braço e na perna e se recupera em casa. O outro policial e o motorista do caminhão não se feriram. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí 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 E aí